Meus irmãos, a par do Senhor, que bom estar com vocês aqui, eu não sei fazer outra coisa, se me colocar para fazer outra coisa não vai dar certo, eu só sei servir a igreja, eu só sei fazer isso gente, eu amo fazer isso, servir ao seu coração nessa noite para mim é um privilégio muito grande, de certa forma ser canal para o seu coração, dentro daquilo que Deus tem identificado aí como necessidade, por mais que você queira ouvir alguma coisa, o que mais grita dentro de nós é a nossa necessidade, e vez ou outra Deus fala aquilo que a gente quer, mas na maioria das vezes Ele fala de acordo com a nossa necessidade. E logo ordenou Jesus, que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para outro lado, enquanto Ele ia despedir a multidão, despedido a multidão, subiu para o monte para orar, a parte, chegando lá, ficou sozinho, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, gritaram com muito medo, Jesus, porém, lhe falou logo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas? Respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se Tu és, manda-me ir ter contigo por cima das águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus, mas sentindo forte o vento, teve muito medo, e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo, Senhor, salva-me, logo Jesus estendeu a sua mão, segurou-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se, os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente, o Filho de Deus, feche seus olhos, por favor, Senhor, eu te dou graça, graça pela oportunidade da Tua graça, se não fosse a Sua graça, onde nós estaríamos? ou se estaríamos em algum lugar, maravilhosa é a Tua graça, estamos aqui por causa disso, temos absoluta certeza, que o Senhor quer falar com a gente, se não, a gente não viria para cá, o Senhor tem uma palavra para todos nós, o Senhor nos permitiu chegar até aqui, que a Tua palavra venha dentro do nosso coração, traga a revelação da Tua palavra, não permita que saiamos por aquela porta, e de certa forma falarmos que não te ouvimos, queremos te ouvir, queremos te ouvir, fala conosco, fala conosco, fala de novo, fale de novo, fale outra vez, fale quantas vezes o Senhor quiser, que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz, Espírito Santo, te louvamos por tudo Senhor, amém, 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 amém completamente deserto, a hora já está muito avançada. O povo está com fome. E os discípulos, de certa forma, querem que Jesus despeça-os. O tom de uma sensibilidade em relação a isso, que até nos espanta. Jesus os reprime contestando-os, dizendo que esse povo já está andando com ele já há muitos dias. Que não seria bom despedi-los sem comer nada. Enfim, é a primeira multiplicação de pães e peixes. Todo mundo comeu. Todo mundo está com o seu cesto cheio. Mas a gente não se conhece quando somos alvo de providência. Nunca se esqueça disso. O cenário de ser provido não revela para nós quem somos. O que de fato revela para nós quem somos, é quando no período da provisão, a gente recebe ordem. O que mostra para nós quem de fato somos nós, para nós, não é a provisão que chega, mas é a ordem que vem. Aqui não tem nem tempo de usufruirmos de um cesto cheio. Porque na verdade nós somos muito bons em relação à apresentação dos nossos cestos vazios para serem cheios. No quesito provisão, nós somos bons. Somos péssimos em cumprir ordens. A gente quer ser mais provido do que ser ordenado. Porque a ordem contradiz a minha imagem da vida que eu criei. A ordem mostra se eu estou disposto a cumpri-la. O espaço é muito curto de tempo. O cesto está cheio. Mas o texto começa dizendo assim, e logo. Não deu nem tempo de usufruir da providência. Porque aquilo que ele provê para você não mostra quem você é. É a sua disponibilidade em cumprir ordem que revela para você a estrutura que você tem para suportar os contrários da vida. Eu vou repetir isso para você. A provisão que chega não mostra a estrutura que você tem. Mas sim a sua disponibilidade em cumprir ordens. Que vai revelar o nível de estrutura que você tem para suportar os contrários da vida. E logo Jesus ordenou. A gente é muito bom para sermos providos. Temos dificuldades em receber ordens. Só quem está disponível a cumprir ordens. Que sim vai se revelar. O nível de estrutura que se tem. Para suportar os contrários da vida. Não é a providência que faz você suportar os contrários da vida. Não é o que ele proveu para você que revela quem você é. Você só sabe quem de fato você é. Não é quando o seu cesto está cheio. É quando independentemente do cesto estar cheio. Você recebe uma ordem que contradiz o cesto cheio. Ser provido é muito bom. Mas receber ordem mostra quem eu sou. Eu me desconheço. Num período da provisão. Mas eu passo a saber quem eu sou. Na fase da ordem. E logo. Jesus ordenou. A seus discípulos. Eu amo isso. Porque Jesus não dá ordem para qualquer um. Jesus só dá ordem a discípulos. Ordem foi feita para dar. Aquele a quem tem. Quem está dando ordem. Sabe que é capaz de cumprir. Vou repetir isso para você. Ordem foi feita. Para dar a alguém. Que este que está dando ordem. Sabe. Que a ordem está sendo dada. Para quem é capaz de cumprir. Jesus não dá ordem para qualquer um. Por mais que a ordem venha contradizer. A sua. A sua. A sua ideia da vida. A ordem vem. De fato. Sendo muito contradita. Ela está sendo dada. Não para qualquer um. Sinta-se privilegiado. De estar recebendo ordens. Porque a ordem foi feita. Para quem é capaz de cumprir. Sabe de uma coisa que Jesus antes de mandar alguém fazer alguma coisa. Ele já analisou o indivíduo antes. Ele não testa para saber. Se o discípulo é capaz de cumprir. Ele já sabe que vai cumprir. Por isso que ele deu ordem. A ordem não vem para qualquer um. A ordem vem para discípulos. Por que eu não gosto de receber ordem? Porque a ordem vai contradizer a ordem da vida. E logo Jesus ordenou. A seus discípulos. Que entrassem em um barco. Essa ideia de cumprir ordem é muito complicada. Porque na grande maioria. Ela fará com que eu entre no lugar que eu não quero mais entrar. Então se está disposto a cumprir ordens. É você ter a entendimento. De que essa ordem vai te conduzir a lugares que você não quer. Mas ele quer saber se você tem disponibilidade em cumprir. O que está em jogo. Não é a ordem que você recebe. Porque isso sim vai contradizer o que você pensa. Analise não o que você está ouvindo como ordem. Mas quem está te dando. Eu posso não gostar do que eu estou ouvindo. Mas eu analiso quem está falando. E quem está falando. Sabe por que está falando. Quem está falando. Sabe. A causa do que está sendo dito. Eu sei que você recebe ordem. Você analisa o que você ouve. E o que você ouve não faz bem. Porque vai contradizer. Algumas coisas que estão sendo construídas aí dentro. Mas quando você passa a analisar. Quem me deu a ordem. A ordem pode não ser boa. Mas quem está te dando. Jesus não joga palavras ao vento. Quem quer que pegue. Jesus é muito diretivo. Ele sabe por que está te mandando fazer isso. Ele sabe por que a ordem dele está te conduzindo a lugares que você está evitando. Existem lugares que eu não quero ir. Mas ele tem me ordenado a pisar. Não é uma questão de eu querer ou não. É analisar quem está dando ordem. A ordem vem dele. Mas ele ainda é maior do que a ordem que ele está dando. Por mais que aquilo que você está ouvindo não te faça bem. Acredite. É o melhor para você. Por mais que você julgue assim. A ordem que eu estou recebendo. Eu analisei o que eu ouvi. Eu não sou capaz de cumprir. Então você se julga se é melhor daquele que está te dando ordem. Porque aquele que está te dando ordem. Analisou você. Antes de você analisar. Você mesmo. Depois de ouvir a ordem. Ele sabe que você é capaz de cumprir. Ele sabe que você é capaz de pisar lá. Ele sabe que você é capaz de entrar lá. Mas você diz que não vai. Que não suporta mais. Que não pisa mais. E ele está dizendo. Eu estou te dando ordem. Não é você que se governa. Não é você que tem um domínio próprio da vida. Eu quero mostrar para você um outro Deus. Que você não conhece. Porque conhecer o Deus da terra. O Deus do chão firme. O Deus da provisão. O Deus do peixe. O Deus do pão. O Deus da praia. O Deus. O Deus dessa firmeza. Em que eu me apoio. E nada me abala. Isso é bom. Ele quer se apresentar de outra maneira. O Deus das águas. Da instabilidade. Do oscilar. Do balançar do barco. É isso. É. Ele quer te dar novas experiências. A experiência de ser provido. É maravilhoso. Você não tinha. E passou a ter. Você não tinha expectativa nenhuma. De ser provido. E de repente chegou. Você não sabia. De onde está tirado. E de repente. Alguém te chamou no canto. E lhe deu uma provisão. Isso é maravilhoso. Você não sabe. Como vai ter que acertar aquilo. Alguém te chama. Dizendo. Eu mando pagar a conta para você. Você é o Deus da terra. Você é o Deus da firmeza. Mas tem hora. Que ele tem que. Tirar a gente. Desse ambiente. E dizer assim. Entra lá. Entra lá. Que eu quero fazer você. Me conhecer de outra maneira. Eu quero lhe dar uma outra imagem. Daquele que governa a tua vida. Eu quero me mostrar para você. Em outro plano. Em outra ideia. Você está muito acostumado. Em pisar firme. Em ter apoio para a mão. Eu quero te dar nova experiência. Você está muito mal acostumado. Com a madeira do barco. Com o chão firme. Eu quero que você entre no barco. E só não entra no barco. Mas sai daqui. Essa ideia de sair daqui. Me deu uma confusão na cabeça. Porque tem hora que a gente até entra. Onde a gente não quer entrar. A gente entra porque ele deu ordem. Mas a gente não sai daqui. A gente fica aqui. Porque se der errado ali. A gente pula para cá. A gente está perto. Aí diz. Não entra só não. Sai daqui. Se distancia da terra. Se isola um pouco. Desse ambiente que te dá segurança. Se dá firmeza. Que lhe apoia. Glória. Se afasta um pouco. Se afasta. Enquanto vocês se afastam. Eu vou despedir a multidão. Isso me arrebentou por dentro. Porque essa ideia de despedir a multidão. É muito complicada. Despedir a multidão. Não é quebrar a aliança. Sabe pastor. Despedir a multidão. Não é você romper com vínculos. É você dizer assim. Daqui a pouco você volta. Eu vou ali fazer um negócio. Daqui a três semanas. A gente se encontra de novo. Daqui a pouco tem coisas que a gente só ouve. Quando a gente se isola. Aí você tem que entender. Que vez ou outra. Você precisa despedir. Alguém da tua vida. Dizer. Eu preciso ficar sozinho. Eu preciso passar um tempo ali. Nesse canto aqui. Não tem telefone. Não tem visita. Não tem ninguém. Não tem nada. Eu vou ficar aqui. Não, mas eu quero falar com você. Depois você fala. Você liga. Semana que vem você se encontra. Mas não pode ser agora. Não, não. Agora não pode. Não pode. Não pode. Porque a prioridade é outra. Eu preciso ficar sozinho. Ele vai para o monte. Depois que ele despede a multidão. Ele vai para o monte orar. Fica naquele cantinho lá. O texto diz que ele ficou lá sozinho. Orando. Então a gente precisa dessa necessidade. Ir para um lugar. Se tiver que fechar a porta do quarto. Fecha. Desligar o telefone. Desliga. Não atender o telefone de casa. Não atender a campainha que toca. Interfone que chama. Gente que grita. Chamando pelo meu nome. Não. Eu quero ficar sozinho. Eu preciso tirar um tempo para Deus. Eu preciso tirar um tempo para Deus. Eu preciso tirar um tempo para mim. Com ele. E ele comigo. Tem coisas que ele quer falar comigo. Mas a multidão. É muitas vozes. É muitas vozes. É vozes. É vozes. Eu acabo confundindo. O que é a voz dele. E o que é a voz de alguém. E para que não haja confusão. Despede. Seja educado. Diga. Depois a gente se fala. Não. Mas ele tinha marcado. Tinha marcado. Querida. Mas não dá mais. Vamos remarcar para a semana que vem. Você não tem palavra. Eu tenho. Mas você não vai entender. Vamos marcar para daqui a 15 dias. Vamos. Não velho. Eu preciso resolver. Eu também. Tem tanta coisa para resolver. Mas eu estou. Eu estou com um negócio aqui dentro. Que eu preciso ficar sozinho. Sozinho. Fala a verdade. Quanto tempo que você não fica sozinho. Não é sozinho. Porque tem ausência de pessoas. Para estar com você. Um assovio. Todo mundo aparece. Uma mensagem no grupo. Rapidinho. Alguém bate na tua porta. Um grito que você der no Facebook. Daqui a pouquinho tua casa está cheia. Não é ficar sozinho. Pelo fato. De ser só. É ficar sozinho. Pela necessidade. De ter um tempo. Só um tempo. Um tempo. É esposa sem marido? É o marido sem esposa? É os pais sem os filhos? São filhos sem pais? Sozinho. Por um motivo só. Falar com Deus. Falar com Deus. Porque tem coisas que no meio da multidão a gente não fala. Vai escandalizar. A gente vai ser julgado. A gente precisa ir para um cantinho. E desabafar. Senhor. Tira a imagem da tua cabeça. De que Deus entra em crise. Quando a gente em crise fala com Ele. Sabe? O único momento da vida cristã. Que você pode falar o que você quiser. E ainda usar palavras ofensivas. É quando você fala com Deus. Porque Ele não está nem aí para aquilo que você fala. Deus não ouve palavras. Deus ouve posicionamento. A sua posição de falar com Ele. É melhor do que as suas palavras. Então tem hora que você vai falar coisas que. Sabe? Você vai se escandalizar com você mesmo. É como que Ele dissesse para você. É isso que eu quero. Fala. Bota para fora. Diz que não aguenta. Diz que não suporta. Diz que vai embora. Diz que vai chutar aquilo que sustenta a tua barraca. Diz que você não está afim mais. Diz que você vai se matar. Diz que você vai se arrebentar. Fala. Desde que você fale com Ele. Porque no final disso tudo. Você vai ver o que acontece. Tirar um momento sozinho é fundamental para a gente. Que nesse momento sozinho a gente fala coisas. Que até a gente duvida. Enquanto a partida. A gente vai ouvir coisas. Que a gente nunca ouviu. Na parte dEle. Porque assim como sozinho a gente fala. O que ninguém pode ouvir. A gente falando. Sozinho. A gente ouve. O que ninguém vai ouvir. Só a gente. Ele está sozinho. Naquele campo. Em cima do monte. Quietinho. Ninguém atrapalha. Está lá. Enquanto aqui no mar. Raizona. Açoitando. O barco se enchendo de água. E o texto diz que o vento era contrário. Lembra dos contrários Alex? Você só sabe que tem estrutura para suportar os contrários da vida? É quando você está disponível a cumprir ordens. O cumprimento de ordem. É de fato o perfil de um obediente. E obedecer. E dar estrutura. Suportar. Aquilo que eu dizia antes. Eu não suporto. E agora você se vê. Num barco balançando. Ondas açoitando. O vento contrário. E você precisa entender. Que o barco não vai quebrar. Essa pancadaria toda. Não tem o poder. De fazer com que você se afunde. Pergunta por quê? Porque você está. Debaixo. De uma ordem. Rafael, mas está sacudindo demais. Não quebra. Não quebra. Rafael, uma pancada do vento está sendo muito forte. Sabe? Não quebra. Não quebra. Rafael, estou com medo de alguém infartar aqui dentro. Ninguém morre. Olá, Maria. Não, mas está balançando. Não, mas está balançando. Está sacudindo. Ninguém. Ô, glória. Ô, glória. Parece que vai quebrar. Parece. Está enchendo o barco. Deixa encher. A obediência me capacita a suportar o que na terra eu não suportaria. Mas suporto no mar. Porque eu sou obediente. Tem coisas que a gente suporta. Não é porque a gente é bom. É porque a gente tem um coração obediente. Deus não tem dificuldade. De te ordenar a fazer coisas. Porque o seu coração. O seu coração. Está pronto para ser obediente. Ninguém gritou no barco. Você leu o que alguém gritou? Alguém leu o que alguém gritou? Ninguém gritou no barco. Eles vão gritar agora. Eles vão gritar agora. De repente. No meio daquele. Daquele turbilhão todo. De vento. De onda. Vem alguém andando. Vem alguém andando. Por cima da água. A gente dá aleluia. Porque a gente conhece agora. Sabe, Jorge. Jorge, né? A gel é a mesma coisa. A gente dá aleluia agora, pastor. Porque a gente conhece a história. Mas eles vão começar a gritar. Sabe por quê, João? Porque eles acharam que era um fantasma. A tempestade não fez eles gritarem. Mas a imagem no meio da tempestade está fazendo eles gritarem gritos terríveis. Eles estão morrendo de medo. Muito medo. Começam a gritar. Eles gritam porque a imagem não é tão nítida. Mas dá para você entender? Isso é tão divino. E não tem curso teológico que faz a gente alcançar. O entendimento preciso disso. Não tem aulas e aulas e aulas fazendo com que a gente entenda isso. Não tem como entender. Isso é divino. Isso é dele. Isso é negociável. Isso é intransferível. Isso é obra divina. Isso é obra do céu. Ele andando sobre o mar. A única coisa que soa como uma pequena fagulha de explicação é Eu tenho controle naquilo que tira o seu. Eu vou repetir para você. Eu tenho controle daquilo que tira o seu. O seu barco balança. Ele não. O seu barco balança. Ele não. O seu barco sacode. Ele não. Ele vem andando. Como que flutuando. Eles olham aquela imagem e ficam desesperados. Na cabeça deles aquilo ali é um fantasma. Eles gritam de medo. Aí de repente de lado. No meio da tempestade vem uma voz. A voz diz assim. Não temas. Sou eu. Não temas. Sou eu. Peraí. Não temas. Sou eu. Mas a imagem ainda me dá muito medo. Então. Eu não estou nem aí para aquilo que está sendo dito no meio dessa tempestade toda. Porque a imagem para mim ainda é de um fantasma. Só que tem alguém no barco. E eu amo essa história. Que quando ouve aquela voz. Diferente de todos que ouviu também. Ele identificou a voz lá na praia. Não. Vou falar de novo. Quando a voz sai do meio da tempestade. Dizendo assim. Não temas. Sou eu. Tem alguém no barco. Que lembrou. Essa voz. É igualzinha. Aquela voz da praia. Dizendo. Entrem. No barco. Eu posso não estar vendo nada. Mas eu identifiquei a voz. Essa tempestade toda. Não arrancou a sensibilidade que está aqui dentro. Eu posso estar morrendo de medo. Mas eu conheço essa voz. Presta atenção que eu vou lhe provar que ele conhece. Olha a expressão que ele usa. Senhor. Se és. Mandei ter. Andando sobre. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A frase é curta. Mas guarda aí dentro. Todo sacrifício. É válido. Quando o assunto. É se aproximar. Dele. Todo sacrifício. Mandei ter. Quem está lá no meio da tempestade. Diz assim. Vem. Só isso. Só. Vem. Quem ouviu. Vem. Não foi todo mundo. Foi Pedro. Todo mundo ouviu. Não tema. E sou eu. Pedro ouviu. Vem. O vem não é para todo mundo. O vem é para Pedro. Então não adianta que no processo da experiência com ele. Você querer ter respaldo de quem não ouviu o que você está ouvindo. Não adianta você perguntar a quem está dentro do barco. E aí. Você tem coragem de ir. Você iria. Quem já foi. Quem vai. Quem ouviu foi você. A palavra não é para todos. A palavra é para um só. Vem. Aí o texto diz que ele desce. E é interessante. Que quando ele desce. Ele pisa na água. A água continua. Sendo. Água. Mas por que ele não afunda? Você acha que mudou? Você acha que mudou? Continua sendo água. Só que onde ele pisa. Sustenta. Não ficou. Não virou gelo. Tem uns teólogos muito malucos por aí, gente. Não ficou dura. A água virou um caminho em cima da água. Não existe isso. Aonde ele pisa. A água sustenta. A água continua sendo água. Deus não vai mudar o plano disso tudo. Continua. A mesma coisa. Só mudou onde ele pisou. Quando ele pisa. Sustenta. E ele vai pisando. Vai sustentando. Ele vai pisando. E vai sustentando. Eu vou ficar repetindo isso aqui até você entender. Ele vai pisando. E vai sustentando. Ele vai pisando. E vai sustentando. Isso é experiência. Ele vai pisando. Vai sustentando. Ele vai pisando. E vai sustentando. Ele vai se distanciando do barco. Ele vai entrando na tempestade. Quem está dentro do barco não vê mais Pedro. Pedro entrou na tempestade. Só que o texto diz. Que ele pisou. E começou a caminhar. De encontro. A Jesus. Aí. Algo normal acontece. Só acontece esse tipo de coisa. Com quem fez. O que ele faz. Ele começa a sentir o vento. Ele está no meio da tempestade. Como é que ele não sente? Quando ele começa a sentir o vento. Ele começa a ter muito medo. E o texto diz que ele. Começou a afundar. Quantos criticam Pedro? Pelo menos faça a metade que ele fez. Ele começa a ir para o fundo. Só que o processo dele começar a ir para o fundo. Se dá. Porque ele aceitou o desafio de uma experiência nova. Quem está disposto a sair do barco. E pisar onde nunca pisou. A qualquer momento da vida vai afundar. Isso é processo. Só que entenda. Ele está afundando. Indo ao encontro. Então ele está afundando no caminho certo. Tem hora que a gente julga. Algumas pessoas se afundarem. Mas elas estão no caminho certo. Tem coisa que dá errado. Mas está no caminho certo. É porque o que tira Pedro do barco. Foi uma palavra. Quantas palavras? Uma. Uma palavra tirou Pedro do barco. Vem. Agora ele afunda. Quando ele afunda. O texto diz. E Jesus estendeu a mão e segurou. Agora o relacionamento não é mais que uma palavra. Agora o relacionamento é com ele. É sentir ele. Ele só sente o que ele está sentindo porque ele afundou. Então não julgue ninguém quando afundar. É porque você não tem noção da experiência que Deus quer dar para ela. Ela afunda. Mas ela afunda porque fez o que muitos ficam à beira da praia. Vendo tanta gente fazer. E não tem coragem de fazer. Ele segura pela mão. Levanta ele. Homem de pouca fé. Quem tem fé aqui? Quem tem fé aqui? Pedro teve pouca e andou. E você? Gente. Se ele é homem de pouca fé e andou sobre as águas. Por que eu tenho muito e não passo nada? Então a minha fé é para quem? A fé é para mim? O problema é esse. É que a fé que eu tenho é para mim. A fé que você tem é para o reino. A fé que é do teu coração é para se relacionar com ele. Não é para te abrir porta. Não é para te curar. Não é para te restituir. A fé é para o reino. É para relacionamento. Sem fé, impossível. Relacionamento. Essa é a fé do relacionamento. É a fé que afunda. É a fé que afunda para você sentir o toque que você nunca sentiu. É a fé que afunda para você ter uma experiência que você nunca teve. É a fé que faz isso. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Eu, pelo menos, não duvido de nada. Eu nunca andei sobre o mar. Ele mesmo duvidando, aconteceu o que aconteceu? Jesus pega ele pela mão, pega ele pelo colo e começa a voltar para o barco. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou tacar essa bíblia na tua cabeça que vocês vão falar. Eu vou até fechar, porque fechar dói mais. Fala aí. Vou tacar. Sim ou o quê? Sim ou o quê? Sim ou o quê? Você está aqui? Foi embora? Estou ou está tendo visões? Pegou ele no colo? Levanta o barco? No colo? Só se for na sua bíblia. Pegou ele pela mão. E vão voltar para o barco. Como? Andando. Só que ele saiu do barco sozinho, movido por uma palavra. Vou repetir. Ele saiu do barco sozinho, movido por uma palavra. E agora? Ele está voltando para o barco. Essa é a forma que ele volta para o barco. De mão dada. Só que nunca se esqueça disso aqui, por favor. Nunca se esqueça. Quando Pedro sai do barco e vai andando sobre as águas. E se a tempestade o esconde, a imagem que os discípulos têm de Pedro, é saindo andando sobre as águas. Sim ou não? Me diga, quem de dentro do barco viu Pedro afundar? E essa história de afundar é entre você e Jesus. Só Jesus viu. Só Jesus sabe. É você e ele, mas ninguém. A imagem que eles têm é de você andando e você voltando. Aquela crise sua, sabe? Aquela vontade, aquela coisa, sabe? A vontade de morrer, ir embora. Essa crise, eu vou jogar tudo para o alto. É só você e ele. Ninguém sabe. Ninguém viu. A tempestade ocultou vocês. Glória. Glória. Aí você foi. E agora você volta acompanhado. Você foi movido por uma palavra. Agora você volta trazendo a presença. Glória a Deus. Deus está chamando alguém aqui dentro para uma nova experiência. Você não está entendendo isso. É nova experiência. Deus te tirou da terra. Deus te tirou da praia. Deus te tirou do chão duro. E te colocou para oscilar em cima do mar. Te jogou numa tempestade. Para você ter uma experiência que você nunca teve. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele vem. Eu acho isso lindo. Ele vem. E quando ele. Ele entra no barco. É o texto que diz. E a tempestade parou. E todos dentro do barco. Todos dentro do barco. Se aproximaram de Jesus. Não de Pedro. Porque. O valor aqui não está em Pedro. Está na presença que ele trouxe para dentro do barco. Não, você não. Vou repetir. Pedro pode ter andado sobre as águas. Pedro pode ser um homem de muita fé. Pedro pode ser Pedro. Mas ele não faz nada. Sem essa presença. A glória é da presença. O louvor é para a presença. A adoração é para ele. Não é para Pedro. E todos se reuniram ao redor dele. Começaram a adorá-lo. Pedro sai de cena. E começam a adorá-lo. E a expressão da adoração é única. Esse é. Esse é. O filho. De Deus. Eu vou terminar aqui. Eu quero que você tenha essa imagem na sua cabeça. Sabe quando que todos do barco começaram a glorificar a Jesus. E dizer que ele é o filho de Deus. Quando por causa da experiência de Pedro lá. Até afundado. A presença veio com Pedro para dentro do barco. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer. Para fazer todos do barco glorificar o nome dele. Quem vai levar essa presença. É Pedro. A experiência é sua. A experiência é sua. Você decidiu sair do barco. Eu não sei se movido por empolgação. Porque você ouviu uma palavra que mexeu. E você pulou. E quando você pulou. A água. Sabe. Meu Senhor. A gente vai andando. E aquilo vai ficando sustentável. Aquilo vai ficando firme. A gente vai andando. E de repente a gente é ocultado. No meio dessa liberdade toda. Aí é a hora que a gente sente o frio. O vento. A gente. Meu Deus. O que está acontecendo? Por que que eu saí do barco? Não era para me ter saído. E agora aquilo começa. Parece que desmoronar tudo. Aí Deus diz assim. Calma filho. Todo sacrifício é válido. E quando o assunto é se aproximar de mim. Glória. Você não fez por empolgação. Você fez pela minha palavra. Não vai se afogar. Essa é a maior ironia da vida de Pedro. Pedro é pescador. Tem pescador aqui? Quem pesca aqui? Ninguém pesca? Quem sabe nadar? Eu não vou levantar a mão porque eu não sei. Quem sabe nadar? Sabe mesmo? Você sabe nadar? Sabe também? Tem certeza? Sabe nadar? Sabe ou não sabe? Chega e fala. Eu sei. Tem certeza? Absoluta. Pedro também tinha. Me explica. Como que Pedro se afunda? É pescador? Sabe nadar? Quando o assunto é a gente ter experiência com ele. Até o que você sabe? Na hora. Você esquece. Você sabe nadar agora. Mas se ele quer lhe dar uma experiência, as suas experiências somem. E o que te resta é dizer socorro. Socorro. Mas você não sabe nadar, Pedro? Você não tem noção do que é isso aqui. Eu sei, mas não estou conseguindo. Eu sei, mas a perna não obedece, a mão não obedece. Eu estou afundando. É. Quando as suas experiências falharem, tenha certeza. Ele está te dando uma nova experiência. Quando você disser assim, isso aqui eu sei fazer, mas eu esqueci. Acredite. Ele quer te dar uma nova experiência. Não, mas eu sempre fiz isso aqui. Todo dia eu faço aqui, mas agora eu não estou conseguindo. Esqueci, eu não sei. Eu não sei mais lidar com isso. Eu não sei como fazer isso. Você fica louco no teu ambiente. Até mesmo de trabalho. Aí Deus diz... No processo de afundar, só estende a mão. Ainda que você beba um pouco de água. Morre não. Porque o assunto é, você está se aproximando dele. E nessa caminhada de aproximação dele, ele arranca de nós algumas coisas. Que a gente julga ser tão fundamental para nós. Ele vai arrancando da gente. E a gente vai ficando vulnerável àquilo. Não, mas eu sabia. É, não sei mais. Não, mas eu... Não tem como mais. É você e ele. E se você não gritar, Está na hora de você gritar. Ah, mas eu sou experiente demais. Grita, grita. Não, mas eu sei fazer. Grita. Não, mas eu consigo. Grita, grita, grita. Ela está bebendo água. Grita. Glória. Glória. Aí está. Todos do barco glorificando a Jesus. Quem trouxe? Quem trouxe? Pedro. Sabe quando que Pedro traz Jesus? Quando Pedro afundou. Se Pedro não tivesse afundado. Quem sabe? Quem sabe? Era só mais um encontro. Ele até voltaria para o barco, andando. Mas quem sabe? Foi necessário afundar. Para pegar na mão. E voltar de mão dada. Para todos no barco. Isso aqui é a profecia para a tua casa. Quem está caminhando na água é você. Quem vai se afundar é você. Só porque Deus quer salvar eles. Só porque Deus quer dar uma experiência também para eles. Deus achou por bem falar, Vem para você. Glória a Deus. Abate a sua cabeça. Jesus. Pai do céu. Santificado seja o teu nome. Poderoso és o Senhor. Amém. Eu não sei a necessidade de ninguém aqui dentro. Mas uma coisa, eu tenho certeza. Que o Senhor falou ao coração de alguém tão específico. Que está vivendo um período da vida que não está entendendo absolutamente nada. Mas é uma experiência. É algo novo. E para algo novo, a gente precisa submeter a essas situações. Segura na mão desse homem. Segura na mão dessa mulher. Segura na nossa mão. Ajuda a gente, Jesus. Ai, Espírito Santo. Jesus. Jesus. Ajuda essa mulher. Ajuda esse homem. Ajuda, Jesus. Que essa noite seja uma noite diferente ao chegar em casa. Que venhamos acordar nessa quarta-feira para viver uma quarta-feira de boas notícias. Ajuda a Deus. Ajuda a Deus. Ajuda a Deus. Misericórdia, Jesus. Ajuda a Deus. Ajuda a Deus. Ainda que seja no meio da tempestade. nos esconda eu te abençoo em nome do Pai eu te abençoo em nome do Filho eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus que o Senhor seja glorificado em nós que não venhamos decepcioná-lo em momento algum nos cobre com teu sangue nos esconda em teu pavilhão debaixo das tuas asas é o lugar mais seguro para estarmos Jesus amado amém e amém diga para quem está do teu lado você não tem noção do que Jesus está preparando para o teu coração você não tem noção não tem noção aleluia 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 Obrigado.